E aí, galerinha aqui do meu canal, né? Vamos falar aí, gente, um pouquinho, né, da série É o Amor, que estreou, gente, quinta-feira, né, que vai falar, gente, sobre a vida de Zezé, né, de Camargo e da sua filha Vanessa. O documentário de cinco episódios, gravado em grande parte na fazenda do cantor, né, em Goiás, É o Amor aborda temas delicados, como a separação de Zezé de Camargo e Zilu. Claro, gente, que a Graziele Lacerda não ficou de fora. Noiva do cantor, né, é mostrada também no documentário. Depois de certa resistência, ela foi aceita pelos filhos de Zezé de Camargo, como Vanessa. O casal está junto desde antes do cantor se separar de Zilu. Gente, ontem eu comecei a assistir essa série, é muito boa, chama muita atenção. Gente, ontem, só ontem, eu assisti todos os episódios, é muito bacana, né. Ali, gente, fala até dos detalhes que a gente quer saber, né, de separação, quando a Graziele Lacerda não foi aceita pelos filhos. Ela contando, gente, que ela fez mudanças, né, ali na fazenda, ela falando que a fazenda é de Zezé e agora ela é a mulher dele. Super vale a pena, gente, de assistir. Tem uma hora ali que eu achei muito bacana a Vanessa pedindo, né, mas o irmão dela pedindo para o Zezé, né, para deixar ali a mãe dela também poder. E ali, Zilu, está indo ali também na fazenda com os filhos. Tem um depoimento do filho dele. Gente, ele nos chama muita atenção. Vale super a pena, gente, assistir essa série, tá? Vai lá na Netflix, corre lá, gente, e assiste porque vocês vão assistir com um dia, gente, que é muito top, né. E tem depoimento de Zilu. Eu achei super interessante, gente, até os mínimos detalhes que a gente quer saber, eles falaram aí nessa série. A Vanessa, gente, pedindo para o pai dela, ele falou que ela pode ir lá na fazenda, tal, a mãe, né, a Zilu. E, claro, né, gente, sem ele lá, né, porque a Zilu fala mesmo que ela só conversa com o Zezé através de advogados. Então, gente, deixa o likezinho aqui, gente. Beijos e até o próximo vídeo, meus amores. E me segue lá no meu Instagram. Beijos. É muito pequenininho. É muito pequenininho. Parecia que o teto era lá em cima. Aquela janela ali, ó, era um quarto. Aí meu pai fez uma parede no filme inteiro. Não é essa que é a escola? É. Eu não vivi mais, ele era carinhoso. E, assim, ele não é carinhoso comigo, né, de ficar preguento, vamos dizer. Mas ele, o tempo todo, ele chega assim e fala, ó, esse aqui é o meu filho. Eu acho que, na verdade, ele gostaria de ser mais carinhoso comigo, se eu... E aqui é o que a gente faz, churrasco, recebe todo mundo, a gente adora receber, né? Então é aqui que a gente reúne a turma. E aqui, aqui que mudou muito mesmo. Eu tenho vontade de pegar disco de ouro, de platina, e, assim, ele não é carinhoso comigo, né, de ficar preguento, vamos dizer. Mas ele, o tempo todo, ele chega assim e fala, ó, esse aqui é o meu filho. Eu acho que, na verdade, ele gostaria de ser mais carinhoso comigo, se eu... O que eu mais admiro aqui é essa cerquinha. Saber que essa cerquinha é da época. Eu lembro do menino. Só que é engraçado, a dimensão que a gente tinha é que... Era muito maior. Era que eram muito maiores as coisas. Quando eu vi essa casa... É muito pequenininha. É muito pequenininha. Parecia que o teto era lá em cima. Aquela janela ali, ó. Era um quarto. Aí meu pai fez uma parede no filme. Não é essa que é a escola? É. O que eu vi mais? Ele era carinhoso. E assim, ele não é carinhoso comigo, né, de ficar preguento, vamos dizer. Mas ele, o tempo todo, ele chega assim e fala, ó, esse aqui é o meu filho. Eu acho que, na verdade, ele gostaria de ser mais carinhoso comigo, se eu... E aqui é o que a gente faz, churrasco, recebe todo mundo. A gente adora receber, né? Então é aqui que a gente reúne a turma. E aqui... Aqui que mudou muito mesmo. Eu tenho vontade de pegar disco de ouro, de platina. Eu tenho vontade de pegar disco de ouro.